E esse é o Névo Névoa Bosta Sim Peppa, ele é um gasta Ele é o pior Pior, arranhando os meus vegetais Não tô nem aí E do vovô Pig. Eu hoje vou fazer um doce de... Burro. Eu subo nesse arbusto de amora desde que eu era pequenina. Eu não te perguntei! Você não é mais pequenina. Eu sei o que eu estou fazendo. Ah, nossa. A mamãe Pig morreu. Dentro do arbusto de amoras. Mamãe, consegue sair daí? Não interessa pra você, palhaço. E ela ficou lá muito tempo. Mil milhão de anos. Minha mamãe está dentro do arbusto de amora. E ela vai ficar lá? Mil milhão de anos. Papai, o que está fazendo? Não interessa pra você, palhaço. O senhor está fazendo um som engraçado. É mesmo, é? É claro. Sabia não? A senhora consegue assobiar porque é velha. Podemos participar do clube secreto? Não. Mamãe, você tem biscoitos para os meus amigos, por favor? Não. Aqui estão os amigos da copa. Vamos apostar a corrida. Olá! Todas as crianças estão morrendo. Qual foi o presente que vocês pediram pro Papai Noel? Não interessa pra você, palhaço. E morreu. Papai, a árvore é muito pesada? Papai, a árvore é muito pesada? Papai, a árvore é muito pesada?